Depois que nasceu meu primeiro neto, aí eu esqueci um pouco de mim. Mas depois de um tempo pra cá, eu falei, tem que viver, né? E eu tava sentada na cabeceira, olhei pra ele assim, quer namorar comigo? Na frente de todos. Mas ela tava tão confiante, né? Que ela foi em casa, ficou lá.